livro de salmo capítulo 125 o versículo 2 assim como estão os montes a roda de jerusalém assim o senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre antes da invenção dos muros de tijolos os povoados e reinos eram cercados por paredes feitas de madeira no intuito de proteger seus moradores dos perigos exteriores o que também proporcionava pagamentos de impostos a seu governante de outra forma os cidadãos teriam que viver fora dos muros e da proteção com os muros de pedras e barro as cidades passaram a ficar mais fortificadas com sentinelas espalhadas por toda a extensão dos muros exercendo maior proteção aos moradores e com isso aumentando também os impostos mas antes destas invenções na sua maioria quando se formava um povoado uma cidade seus moradores buscavam estabelecer suas casas perto de encostas de montanhas ou em lugares que fossem cercados por montanhas pois nas encostas das montanhas a vegetação era mais produtiva devido ao orvalho que caia durante a noite e pela manhã com o calor do sol trazia umidade à terra tornando-a fértil para plantações muitas montanhas dependendo de sua a sua altura chegava a formar cachoeiras naturais mas o principal objetivo seria a segurança que os montes podiam proporcionar pois era difícil acesso a estes lugares para um exército se posicionar para um ataque repentino era dificultoso teria que andar por trilhas sendo impossível usar carroças e até mesmo o cavalos neste verso o salmista compara a proteção divina de deus com a das montanhas que cercavam a cidade de jerusalém trazendo uma segurança inabalável firme poderosa impenetrável para os seus moradores da mesma forma o senhor protege o seu povo cercando de todos os lados com uma proteção inabalável porém com uma grande diferença a proteção do senhor além de inabalável é divina e eterna já os montes com um terremoto poderia se desfazer com apenas um sopro do senhor coloca baixo as montanhas mais altas podemos estar dentro da fortaleza mais segura do mundo mas o que nos protegerá dos perigos do mundo espiritual o inimigo está a todo momento tentando nos ludibriá colocando os nossos valores à prova para nos enganar não será a fortaleza mais segura do mundo que nos protegerá não mas o senhor dos exércitos o inimigo não terá força para nos enganar nos ludibriá o senhor é o guarda de israel é escudo fortaleza inabalável se você crer e confiar no senhor ele cuidará de vós desde agora e para sempre vou ler novamente o verso 2 assim como estão os montes a roda de jerusalém assim o senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre com deus estamos protegidos cercados pelo seu amor guardados debaixo de suas asas eu quero orar pela sua vida querido deus e eterno pai obrigado por esta palavra senhor derrama tua bênção na vida dos teus filhos o pai cobre com teu sangue protege com as tuas asas e seca de todos os lados repreendendo todo o mal todo o laço do inimigo em nome de jesus seja repreendido todo o mal na vida dos teus filhos deste homem desta mulher que ouve esta palavra deus revigora senhor o ânimo dos teus filhos traz de volta a esperança a alegria ea felicidade meu deus no seca com teu poder com a tua glória em nome de jesus deus te abençoe deus cuida deus cuida Estou sozinho por você